Salve, salve rapaziada, eu sou alemão, o negócio é o seguinte, aqui é o canal quilometrados, esse é o jogo mais são mercado. Rapaziada, é o seguinte, coloquei a câmera nessa posição aí, porque para estar colocando duas câmeras não vai favorecer, por causa das saídas que eu tenho, já estão todas ocupadas, a gente tentou arrumar uma possibilidade lá, porém não vai ficar legal, então, só para deixar tomar um negócio aqui, só para deixar bem claro, eu vou estar disponibilizando, eu vou save hoje, porém, no episódio da noite, eu vou dar uma arrumada no save agora, porque eu não vou estar disponibilizando o save com o jogo desse jeito. E está aí rapaziada, está tudo ativado, esqueci de ativar o contraste, está tudo ativado de novo, e vamos fazer um teste, vamos ver se vocês curtem, para a gente jogar com a vegetação, tudo ligado, tocionado, tá ligado? Vamos pegar lá nosso paralama, que está no mato de ontem, então, velho, a gente vai pegar o paralama agora, vamos fazer um teste aí, vocês me falam o que vocês acharam da câmera aí nessa posição, e bora, né mano, deixar isso sumir a zero aí, para disponibilizar o save aí para a rapaziada, então, eu vou arrumar ele, vou tirar os amassados, né mano, torei meu dedo no caminho, mas tudo bem, né mano, não somos agressivos, rapaziada, mas batemos o dedo aí na porta do carro, prendemos, né mano, faz parte, acontece, então, se tiver um pouco de sangue aí no vídeo, não liguem, tá? Prendi aqui na porta do Satsuma, está funcionando as nossas luzinhas, estão, beleza, né mano, olha só o que está, está de rachar, velho, bom, hoje ainda é sexta-feira, né, como vocês viram no episódio de ontem, a gente vai fazer o seguinte, velho, vamos testar aí, né, eu coloquei a placa de vídeo, então, agora o FPS está bem legal, vamos ver se ele dá lag, né, gravando, vamos ver se eu troco de gravador, vamos fazer os testes agora aí, né, já para a gente aproveitar, já vai lá e pega a placa, já pega a nossa, nosso para-lama, né, que ficou caído no... Bom, e aí eu quero que vocês me falem a posição da câmera, mano, então... E aí pelo menos vocês conseguem estar vendo aí o câmbio, né, e o volante, porém, muda um pouco. Agora vocês vão ter que me falar, velho, porque eu não, eu já estou sem opções, não sei mais o, não sei mais o que está oferecendo aí de opção para isso, Entendeu? Então, vocês me falam, vamos devagar aqui, porque o carro não esquentou ainda, né, então... Ó, aqui dá para ver os pedais e a tela, né, então, beleza. O Paralama vai estar naquela região aberta ali, e aí está pura aqui, ó. Olha ali. Outra coisa que eu esqueci de ver... Vamos dar uma olhada aqui, não. É, V-5, V-4, Purp, ó. Ah, sem vegetação, não. Ai. Meu dedo está, meu, esbagaçado, velho. Está embaçado, mas está bom. Está valendo. É só um teste, né, um videoteste aí. Vocês me falam como ficou a qualidade aí para vocês no jogo, né. Eu vou levar esse Paralama para casa, eu vou arrumar ele lá. Acho que está faltando só isso, acho que era só isso mesmo, né. Beleza, vamos embora, né. Vamos passar ali no demo para comprar alguma coisa para comer. E o vídeo vai ser assim. Vai ser um vídeo só para a gente saber que a gente vai manter esse formato aí da câmera, o formato, né, do... do jogo agora com a vegetação, tudo certinho, né. Vocês me falam, se vocês gostam. Com tudo acionado, né. Agora a gente já está com uma placa boa. E a 10h50 está indo embora, né, mano. Ah, já era, já foi. Já tem dono, né, velho. Como eu já disse aí, vamos ajudar, né. O brother que está querendo pôr vídeo. Ele tem conteúdo para trazer, porém, o computador dele não está aquelas coisas, né. Então vamos dar uma força, que é aquilo que a gente faz, né, mano. Um faz pelo outro, né, velho. Tenho certeza que se eu... Se eu estiver precisando, ele também vai chegar comigo. Ele também vai... Vai correr comigo, né. E assim tem que fazer quando o cara é brother mesmo, né, velho. Tá certo? Ficou bravo, né, doido. Mas não bati não, ó. Só chegou pertinho. Agora gostou. Um pouco chifre de mão, né, velho. Tentou se põe, velho. No, mette me laiteta. Mas a gente vai levar aqui, ó. Eu vou levar uma carne também, pra deixar lá. Eu não vou pagar aquelas multa lá, velho, então... Tem que ter alguma coisa pra comer em casa, né, velho. Minun laki oli joskus ennenpana a hora. Joo, né, né, tuossa. Morjens. O jogo fica bonito, né, meu. Eu acho que ele fica pesado, porém... Ele fica bonito, né, com a vegetação. E os lagzinhos já eram, assim. Pelo que a gente viu aí, entrando agora na cidade, né. Aquele lag que tava dando no vídeo de ontem. Que era essa. Essa era a minha... Meu ódio, né, velho. Esses lags aí, que atrapalham muito na dirigibilidade do carro. Então esses lags aí... Tavam prejudicando, né. Agora aquela rotada marota, ó. Bora lá, né, meu. É um videozinho simples, um videozinho rápido. Porém, um videozinho aí pra vocês verem como ficou. E aí vocês me falam, caso queira que... Que esteja aí mudando alguma coisa na parte de... Nos gráficos, né. Ou se a gente volta... Ó, deu um lag aqui, hein. Aqui deu um lagzinho. Se bem que tá relacionado aqui também, ó. Bom, 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 bom. Que a gente já faz esses testes todos aí. O FPS tá alto, né, velho. Tô vendo aqui, ó. A gente tá com 50 FPS, mano. Aqui acelerou o patinho, né, meu rapaziada, ó. Com esse... Com esse... Com esse pneu aí... Não adianta ter que vir mesmo no... No giro do motor, né, velho. Evitar usar o freio aqui nas ruas de terra, beleza. Então, ó. Gravando, ele... Ele dá um lagzinho ainda. Porém, se a gente pegar... E desabilitar algumas coisas... Os lags vão embora, né. O jogo fica lisinho. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que era isso. Era isso aí. Eu vou mandar já os salves do dia... Pra galera também que comentou no vídeo de ontem, né, mano. Pra quem não sabe aí... Puta, a lixeira também tava cheiona, né. Aí não ajuda, né, brother. Aí eu também tô querendo também que o computador faça milagres, né, velho. Vamos aqui, ó. Ó, legal, mano. Subimos mais ainda nos inscritos, né. Deixa eu pausar o vídeo. E vamos lá, né, mano. Salve, salve, João. Pro Emerson. Emerson, aquele salve, irmão. Pro Welly, né, pô. A câmera tá boa. A câmera de ontem, no caso, né. O Denilson Souza que falou que a câmera tá boa também, ó. Né. E... Bom, Emerson, de novo. Pro Lázaro Souza Matos, né. Câmera de volante, velho. Eu também acho que a câmera no volante é legal, né. O Lázaro... O Lázaro veio pelo Ronaldinho. Aquele salve, Lázaro. Obrigado, né, meu. Francisco Cortez, né. Sempre, sempre presente, né. Top demais, mano. Doido. Dudu Vlogs quer duas câmeras. Uma na sua cara fofa, uma no volante. Dudu! Mano, infelizmente, só vai dar pra ter uma por enquanto, velho. Eu não tenho suporte o bastante, né. Saídas o bastante aí pra tá colocando. Pro João Otávio, né. Que a bruxa tava solta ontem, velho. Foram muitas rodadas, né, mano. Pro Evolution. É, o primeiro, né, mano. Tamo junto. Salve, né. Salve, Evolution. Tamo junto, moleque. Pro Fortex Gamer. Salve do Alinho que deu um segundão. Pro RT, né. Aí, tá vendo, RT. Falo de você agora, tá bom. O Dudu Vlogs, de novo, que tá aqui. Salve, salve, Dudu Vlogs. Extremo Game, sempre presente. Obrigado, Extremo. E pro Vector Games, né. Fala, irmão. Você tá bem, cara. Fala de mim no vídeo. Meu nome é Lorenzo. Lorenzo. Mano, aquele abraço, aquele salve pra você, velho. Lorenzo do Vector Games. E é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Eu só quero a opinião de vocês. Esse vídeo aí foi só pra isso. Eu quero a qualidade, né. Quanto melhor a qualidade, né. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos tirar o contraste. E aqui a gente deixa tudo, mano. Raios solares, reflexo, floração. Os reflexos, reflexo também não vou tirar, não. Vou deixar, mas vamos só por um resumir aqui, ó. Sem reflexo não dá, né, mano. Tem que ter reflexos, né, velho. Beleza. E a floração tem que deixar também. Se bem que eu acho que sem o anticeirilhamento agora e o contraste, deixa eu ver. Bom, não sei. Vocês me falam, rapaziada. Agora esse vídeo ficou pra isso. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. À tarde tem um videozão. Eu vou arrumar o save aqui. Pra mim tá colocando disponível o save e os mods aí no link pra rapaziada no Mediafire. Obrigado, obrigado. Fui. Obrigado, obrigado.